Um homem suspeito de matar a própria irmã foi detido por acaso enquanto arrumava carros em Lisboa. Era procurado há mais de dois anos. Desde março de 2018 que as autoridades tentavam localizar o homem de 49 anos. É suspeito de ter provocado a morte da irmã, paraplégica, e que tinha também vários problemas de saúde. Esta quarta-feira, o indivíduo foi identificado pela PSP, em Alcântara, quando estava a ajudar condutores a parquear as viaturas. Na altura em que foi abordado, disse não ter licença de arrumador e não ter qualquer documento de identificação. Através do nome, a polícia verificou que o homem tinha um mandado de detenção pelo crime de homicídio qualificado e ainda vários pedidos urgentes para cumprimento de avaliação psiquiátrica. O crime remonta ao dia 27 de fevereiro, quando a irmã de 43 anos chamou a polícia à casa e denunciou que tinha sido agredida na face pelo irmão. Pouco depois começou a ter convulsões e teve de ser transportada de urgência para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Três dias após as agressões, a mulher veio a falecer. O suspeito de 49 anos foi presente a um juiz e agora vai aguardar o desenrolar do inquérito em prisão preventiva.